Calcinha Prima Você me deixa à toa Levou minha felicidade pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma e me machuca tanto E a vida segue sem você Eu vou vivendo por viver Estrelas mudam de lugar Eu continuo a te esperar E a vida segue sem você Não aprendi a te esquecer Eu vou dormir com a solidão Pra acordar dessa ilusão E a vida segue Calcinha Prima Estava quieto no meu canto e você foi chegando Chegando No meu momento mais carente você foi me amando Agora que me apaixonei você me deixa à toa Levou minha felicidade pra outra pessoa Ingratidão que fere a alma e me machuca tanto E a vida segue sem você Eu vou vivendo por viver Estrelas mudam de lugar Eu continuo a te esperar E a vida segue sem você Não aprendi a te esquecer Eu vou dormir com a solidão Pra acordar dessa ilusão Pra acordar dessa ilusão E a vida segue sem você Eu vou vivendo por viver Estrelas mudam de lugar E eu continuo a te esperar E a vida segue sem você Não aprendi a te esquecer Eu vou dormir com a solidão Pra acordar dessa ilusão E a vida segue E a vida segue